Bom, galera, o sorteio do vídeo de hoje é um especialista em risco biológico. Basicamente, se a gente tá valendo quase R$10,00, se você quiser participar desse sorteio, é bem simples, mano. É só você deixar um like aí no canal, deixa o like aqui abaixo, se inscreva no canal, se você não tá inscrito. Comenta o número de 1 a 150, e se quase esse vídeo bater 150 likes 24 horas, eu vou tá sorteando pra vocês aí, um de vocês aí no comentário, beleza? Então deixa o likezão, acompanha o vídeo até o final, que é muito importante. Lembra de utilizar o Kawai lá, porque, mano, o Kawai tá dando dinheiro. Rapaziada, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês, mano, que eu tô fazendo uma promoção aqui no canal. Basicamente, é uma promoção entre aspas, porque todo mundo ganha com isso. Basicamente, é o seguinte, rapaziada, tem um novo aplicativo na área aí, que se chama Kawai, beleza? É um aplicativo que tá dando bastante dinheiro. Antes, eu não acreditava até mesmo eu ver uma menina com R$90,00 na conta e sacando na hora. Eu falei, não, não tô acreditando, se ele tá ganhando, bom, eu posso ganhar também. E, basicamente, foi a mesma coisa que eu falei, rapaziada. Do mesmo jeito que ela ganhou, eu consegui ganhar. Só esses dias eu tirei mais de R$200,00 via Pix, foi, caiu direto na minha conta do banco, eu não tô zoando. Eu já mostrei muitas vezes em live, é, prints e etc. aí, que realmente funciona, beleza? E agora eu vou fazer uma recompensa pra vocês que utilizarem o meu código, vou deixar meu código aqui. E lembrando, pra você ativar esse código, você só, você tem que ter baixado o Kawai pela primeira vez na vida. Se você baixou pela primeira vez na vida, sucesso, mano, vai lá. Utilize o código que eu vou deixar nos comentários fixado, que eu vou tá doando 4 adesivos pra quem fazer isso e me mandar uma print lá no meu Instagram, que é dnxcsgo, beleza? Então utiliza lá esse código no Kawai. Mano, lembra de assistir os vídeos todos os dias, porque tá dando dinheiro demais, mano. Você pode ganhar até R$10,00 por dia só assistindo o vídeo. Fora que você vai ganhar já uma bolada só de utilizar meu código, beleza? E além disso, você vai ganhar os 4 adesivos aqui, aleatórios aqui do CSGO. Lembra lá de fazer isso. Ah, Daniel, eu já baixei no meu celular. Baixa no celular da sua irmã, baixa no celular da sua prima. Tira uma print, manda pro seu celular. E boa, GG4 adesivão pra vocês, que vão valorizar brevemente no CSGO. Então é isso aí, rapaziada. Acompanha o vídeo que tá bem top e bora lá. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do CSGO pra mostrar pra vocês alguns comandos que aumentam FPS, mano. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreve, já deixa o likezão aí pro Dan pra fortalecer e pra gente bater a meta de 17 mil inscritos. Se você não tá inscrito, se inscreve aí, porque com certeza você vai gostar do conteúdo aqui do canal, beleza? Bom, galera, recentemente eu vejo que tem uma rapaziada que assiste minhas lives, que acompanha minhas lives. Pra quem não sabe, as lives acontecem aqui no YouTube. Não é todos os dias, mas todas as vezes que é possível eu fazer live, eu tô fazendo, entendeu? Então, mano, acompanha, deixa o like, se inscreva no canal. Nessas lives eu faço doações de skins, eu faço sorteios de skins. Então, mano, aproveita pra se inscrever, deixar o likezão e acompanhar, porque vale super a pena, beleza? Bom, rapaziada, e nessas lives aí eu descobri um amigo meu, um parceiro do canal que acompanha bastante essas lives. Ele falou, mano, Dan, faz mais vídeos de como aumentar FPS, dá mais dicas de como aumentar FPS, porque seu público, querendo ou não, tem uma galera que meio que tem um problema com FPS, mano. E quando você faz seus vídeos lá, querendo ou não, dá uma ajudada, dá uma bustada no meu FPS, mano. Então eu agradeço muito pelos seus conteúdos. Inclusive, eu queria mandar um salve pra ele, o Lucas, tamo junto, Lucas, é nóis demais. E é o seguinte, rapaziada, hoje eu decidi trazer um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu decidi trazer um vídeo dentro do CSGO. Se você não viu, eu já postei um vídeo recentemente mostrando como aumentar o FPS, os novos métodos de aumentar FPS aqui no canal. Tem pouco tempo, mano. Quando acabar esse vídeo aqui, vai lá, porque eu fiz, mano, um vídeo completinho, beleza? Pra vocês aumentarem FPS. Então vamos lá, então, rapaziada. Alguns comandos que aumentam FPS. Então, pro primeiro comando aqui que eu vou falar pra vocês, o primeiro comando, nada mais nada menos, que é o disableHTML. Quer ver? Você vai colocar aqui no comando aqui, ó. CL, underline, disableHTML, método, e coloca zero, beleza, rapaziada? Basicamente, qual que é esse comando? Esse comando, rapaziada, pra quem não sabe, o CSGO envia pra nós todos os dias mensagens diárias dentro do CSGO, só que muitas pessoas não sabem. E isso acaba ocasionando um pouco de lag dentro do seu CSGO. Beleza, mano? Então vamos desabilitar esse comandinho que é muito importante pra dar um boost no seu FPS. Agora, rapaziada, a gente vai pra um próximo comando que não é nada mais nada menos que um comando que carrega todos os mapas antes pra quê? Pra quando você for jogar o game, já tá todo carregadinho e não demorar a entrar na partida, causando que muitas vezes, mano, às vezes tem muita gente que toma até ban por não entrar na partida, né? E qual que é esse comando, Dani? Que é o CL, underline, forcepreload. Aí você coloca 1, beleza? E vai carregar todos os mapas do CSGO. É tipo deixar um pré-carregamento dos mapas do CSGO pra quando você for entrar dentro do CSGO, você basicamente já vai tá carregado e não vai demorar tanto pra você entrar dentro do game, beleza? Um comando CL, lagcompensation1. Beleza, galera? Qual que é esse? Basicamente, rapaziada, esse comando, basicamente, rapaziada, ele compensa o lag do servidor, serve side. É mais ou menos assim. Eu só sei que ele dá um burst, porque tem muitos problemas quando você entra num servidor e ativando esse comando aqui, automaticamente, ele vai tá configurando o seu CSGO pra se dar bem com o servidor lá, beleza, rapaziada? Então, mais um comandinho pra vocês. E lembrando, galera, se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui, mano, é muito importante que você avalie esse vídeo como gostei pra que esse vídeo possa ser recomendado pra mais pessoas, mais e mais pessoas, e também que tá ajudando novas pessoas, mano. Então, deixa o like de coração e na humildade também pra outras pessoas que tá recebendo esse vídeo, beleza? Galera, o próximo comando que eu vou falar pra vocês, nada mais, nada menos, que é o CL, underline, pre... predi... que ti... Eu não sei escrever muito bem, mas é predicting apples, e você coloca o 1. Basicamente, pra que que serve esse comando? Esse nada mais, nada menos, esse comando aqui é pra desabilitar alguns efeitos que as armas têm, entendeu? Que as skins têm. Então, você desabilitando esse comando, você desabilita algumas das animações das armas, beleza? R... É... CL, quer dizer, né? Disable... Disable... Free... Free... Come... Zero. Basicamente, rapaziada, esse comando é pra desabilitar a câmera de morte, mano. Quando você morrer dentro do S-Gore, isso aí, basicamente, vai tá... É... Você vai meio que morrer, né, mano? Mas não vai ter aquela camerazinha, não vai ter aquele delay, aquela puxada de CPU ali, por causa que... Normalmente, quando você morre, tem uma telinha de final, entendeu? Então, basicamente, tirando esse comando, não vai ter essa telinha de final. Por um lado é bom, pro outro é ruim. Por quê? Porque quando você morre, quando dá aquela telinha, você consegue meio que ver onde que o seu inimigo está indo, né? Agora, com essa opção, você não vai conseguir, porque não vai... Você morreu, acabou. Vai pra tela do seu amigo, entendeu? Mas é um comando que aumenta o FPS. Aí vai de vocês. Agora, rapaziada, a gente tem alguns comandos pra tirar efeitos dos olhos dos personagens, que nada mais ou menos que o E... É R underline E... Aí você coloca zero. Esse aqui é pra tirar, digamos, os efeitos dos olhos do personagem, mano. Pra quem não sabe quando você tem seu inimigo lá, pá, tem uns olhinhos que ficam mexendo lá e acaba tirando um pouco do desempenho do seu CSGO. Year Movie. O Year Movie, rapaziada, tem dois comandos. Um que tira o efeito e um que tira a animação. Então você pode colocar os dois. Year Movie zero e Year Gloss zero. São dois comandos, né, mano? Até engraçado aí. São comandos, querendo ou não, que basicamente tira o movimento dos olhos, né, mano? Bom, rapaziada, o último comando que eu vou mostrar pra vocês aqui que é um comando, digamos, que de arma, de gameplay, vai depender bastante de como que você joga o CSGO porque, mano, tem muito disso, entendeu? De você... Não esses pontos vermelhos, mas você está vendo que está tendo um rastrozinho, ó. Está vendo, ó? Está vindo um rastrozinho ali e você consegue ver onde que você está mirando. Quando você desabilita... Como que você desabilita? Você aperta R... Underline... É... R... Draw, né? Você coloca Draw. Trace Fish Pesson. Aí você coloca zero. Basicamente, rapaziada, ó... Meio que não vai ter nenhum, mais nenhum efeito dentro de tiro, tá ligado? É... Deixa o like aí, comenta o que você achou sobre esse vídeo aí se você gostou, se aumentou seu FPS. Vamos ver quantos FPS que eu estou, mano. NetGraphic 1 FPS Underline Max Zero, né? Mano, 300 e pouco FPS se olhar para cima dá 400, mas claro que você não joga olhando para cima então não adianta. Mas 300 FPS aí no mapinha da Mirage aí. Acredito que esses comandos vão ajudar. Apesar que meu PC está bem lagado, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma limpeza nele recentemente e acredito que eu vou pegar uns 400 FPS aí. Se tudo der certo, eu gravo para vocês, beleza? Então deixa o like, acompanha os próximos vídeos, se inscreva no canal, acompanha, continua assistindo o vídeo como aumentar FPS aí para vocês, completo aí, ensinando como que aumenta o FPS tudo certinho. Então vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, falou e fui! E aí 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 E aí